Olá, hoje venho-vos falar num plugin para o Google Chrome, para que outros utilizadores do Facebook não saibam que a mensagem pessoal que lhe foi enviada, que foi lida. Portanto, o Facebook, há algum tempo atrás, passou a mostrar um recibo, quando é que foi vista, a que horas foi vista a mensagem, com este plugin, desativa essa opção. Portanto, recebe a mensagem, pode vê-la e a outra pessoa não sabe que viu. Para algumas pessoas certamente isto poderá interessar, eu particularmente não o utilizo, mas vi que foi muito partilhado na web este plugin e por isso estou a gravar o vídeo sobre isto. O que é que têm que fazer? Basta pesquisarem por Facebook Unseen no Google e vêm ter esta extensão para o Google Chrome. Basta adicionar, neste caso eu já adicionei, tem aqui o link também disponível ali em cima, também estará disponível no vídeo, e adicionam esta aplicação. É só adicionar a aplicação a Google Chrome e depois cá em cima, no canto superior direito, estão a ver este ícone com duas mensagens, ele ficou instalado, está aqui Facebook Unseen, e por defeito fica ativo. Portanto, não têm que fazer nada, a partir deste momento já está ativo. E eu vou demonstrar aqui como é que ele funciona. Tenho aqui um chat, que estou a falar aqui com um outro perfil. Portanto, eu agora tenho aqui dois chats, portanto, este aqui é numa conta que estou a utilizar para testes, e portanto eu escrevo aqui, olá, e agora vou... Outro perfil... Outro perfil... E se eu for aqui a este lado, eu vejo que foi vista às 16h55, portanto, sei que o outro perfil viu esta mensagem. E agora vou responder deste lado, e aparece-me aqui na outra conta, onde eu tenho, aqui é onde eu tenho instalado o tal plugin Unseen. E agora reparem que eu cliquei, eu li, e portanto, do outro lado, não aparece nada que leu, portanto, não sabe. Agora vou desativar o plugin, cá em cima, portanto, pode ativar ou desativar sempre que pretendeste, está desativado. Agora vou, então, a este perfil, faço olá, e agora a partir do momento que eu clicar aqui, cliquei aqui, li a mensagem, e agora aqui já aparece que foi vista. Portanto, neste caso está desativado, por defeito, fica ativo, e portanto, é aquilo que permite ativar ou desativar este recibo que diz vista, e a que horas é que foi visto. Portanto, a quem achar que possa ser interessante esta ferramenta, por alguma razão muito específica, naturalmente, tem então esta possibilidade para usar no computador, no Google Chrome. Portanto, a quem achar que possa ser interessante esta ferramenta, por alguma razão muito específica, pode ativar ou desativar 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 ou